Olá galera do canal, deixa o seu joinha, se inscreva se não é inscrito. Canal Reis das Línguas, bem-vindo! Aqui você curia e aprende. Nossa meta é ser útil a você. Nosso projeto é se tornar um learning place completo para os lifelong learners. Meu sonho é que os comentários transformem esse canal em um fórum de discussão, rico e útil. Eu, professor Reis, tenho interesse na sua companhia. Fique conosco e se inscreva no nosso canal. Ative o sino para ser notificado dos nossos vídeos. Vivemos uma era do conhecimento colaborativo. E minha colaboração é Línguas. Fique conosco, pode se inscrever e compartilhar. Vamos aprender juntos!